Para quem está ao teu lado, diga-me, faz um favor A partir de hoje Se tu encontrar algum besta por aí Que pensou que tinha me matado e a minha história acabou Diga a ele que vai vir o capítulo 39 Morreu, pai! Um animal matou, sepultou, tem mais jeito não Mas ele só tem direito a um capítulo, que é o 38 O projeto de Deus tem direito a 30% dos gêneros Vai continuar! Vão ter que reescrever de novo Vão ter que comprar tinta Vão ter que comprar caneta Vão ter que comprar papel de novo Porque a história não morreu A história não acabou Se for pelo reino, vale a pena aguentar Deixa bater Deixa vender Deixa caluniar Deixa que digam Deixa que vai Mas vai chegar Enquanto isto Enquanto tiraram da história Enquanto diziam morreu Enquanto fizeram sepultamento Enquanto isso Ele estava chegando no Egito Casa de Potifar E gente Escravo Escravo Tenha uma bela oportunidade É É aqui que eu entendo cada vez mais Que a gente não foi chamado por gramur Não é fácil entender As tuas regras É o tesouro A mulher de Potifar Vem Deita-te comigo Era só ele querer Como é Que sonho foi esse Gente Que fé é essa Era só querer Deus Pela Bíblia Eu relato o bíblico Ou extra bíblico Deus não falou nada Não faça isso não Era a decisão própria Deita-te comigo Porventura Poderia eu Pegar Contra O meu Deus Dizer meu Deus No glamour É fácil Dizer meu Deus No alto da fama É fácil Mas dizer meu Deus Como escravo Gente É fácil Estou eu falando cara a cara. Queres desistir, queres parar? Porque não estás suportando o meu silêncio, mas nesta noite eu falo ao teu coração, desista não, o ponto de chegada é logo ali, desista não. E aí? E aí? E aí? Que atitude de abraço. Era para colocar ele no pódio e aplaudi-lo. Era para separá-lo direto ao pastor, nem passar pelas outras etapas. Mas não. É jogado na masmorra. É jogado na prisão. Dá para entender Deus? Diga para quem está ao seu lado, não procure entender nesses momentos. Acredite simplesmente, só acredite. Masmorra. Prisão. É jogado nela. Ponto de partida. Casa do pai. Ponto de partida. Ponto de partida. Ponto de partida. Casa de potifar. Ponto de partida. Prisão. Veja. Cada um vai chamando o outro. Ponto de partida. Ponto de partida. Ponto de partida. Deus dá um sonho meio atrapalhado ao faraó e ele fica meio perturbado. Seus adivinhos não o acham. Seus adivinhos não o interpretam. O negócio está feio. Ninguém consegue interpretar. Senhor rei. Quando eu estava preso. Eu conheci um jovem crente. Um jovem hebreu. Estava preso juntamente comigo. E eu tive um sonho. E ele interpretou tudo o que ele disse. Aconteceu do mesmo jeitinho. Chama ele. Dá um banho nele. Que ele vai se apresentar diante do rei. Se fosse hoje. Dá uma chapinha. E ele interpreta o sonho do rei. O que eu acho lindo é que faraó reúna o seu conselho. Quando José diz, faraó. Este é o sonho. Então escolha um homem inteligente. Criterioso. E sim um administrador. E dê as qualidades. Faraó reúne o conselho. E chega a conclusão. Quem vai dar a notícia. Não é um conselheiro. É faraó. Chega e diz. Porventura. Encontraríamos em toda a terra. Um homem como tu. Em que habita o Espírito Divino. Ponto de chegada. Reconhecimento. Ponto de chegada. Anel no dedo. Ponto de chegada. O segundo em toda a terra. Só está acima de mim, faraó. Diga para quem está ao seu lado. Eu estou com dó. De quem pensou que eu tinha morrido. Vai ter que reconhecer. Vai ter que vir para ver pessoalmente. Enquanto isso. A fome vai entrando. E a fome chega em Canaã. Jacó e seus filhos. Por mais esforço que tinham. Não tinham como prover. E o alimento vai acabando. Então chegam para o pai de pai. Não tem muitos dias não. Do jeito que vai a gente. Vai morrer de fome. Nós estamos sabendo pai. Eu acho lindo Deus. Nós estamos sabendo. O vento se encarrega gente. Se preocupa não. Eu disse uma vez. Que quando Deus começou a virar a história. Quando meu nome começou a aparecer no cenário. Eu recebi a ligação da América. Das grandes empresas de marketing. De consultoria. Acessoria. Que dizia. Genival. É o Genival sim. O seu nome está muito cotado. Os seus vídeos tem milhões de visualização. E a gente quer ser sua assessoria. Como? Não. A sua agenda vai ficar com a gente. Nós vamos abrir o mundo para você. América. Europa. Ásia. As Américas. Você vai ficar conhecido. E vai enriquecer logo. Eu digo. Não. Quero não. Eu sou da roça. Não. Mas você não tem mais como. Você. Você já veio na América. Eu digo. Eu vou duas vezes por semana. Você já foi na Europa. Eu digo. Todo mês eu estou lá. Mas. Qual é a sua assessoria? Eu digo. Jesus. Ele manda o vento. E o vento sopra. Pai. Nós estamos sabendo. Que lá no Egito. Tem um homem. Ele tem o direito de dar vida. E deixar morrer. Ele tem o direito de fazer viver. Ou se não morrer. Deixa a gente ir lá. Pelo reino vale a pena. Massacrar. Pelo reino vale a pena. Suportar. Eu estou pregando isso. Não é aleatório. Eu estava orando esta tarde. Eu estou pregando isso. Para você que chegou aqui. Que estão tirando o teu couro. Se é pelo reino. Vale a pena. Jacó diz. Não. Vão meus filhos. Leve esse presente para ele. Ainda mandou presente. Minha mãe dizia que quem bate esquece. Chegaram no Egito. José já conheceu ele de longe. Mas eles não reconheceram José. Está morto. Não. Bravo.